Muita atenção a essa notícia aqui que vai beneficiar algumas pessoas que estão aguardando. O INSS libera benefícios. Para entender melhor essa situação, me acompanhe aqui nesse vídeo, mas não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos tenham acesso a essa informação num momento difícil. Infelizmente, essas pessoas não vão receber um adiantamento aqui, como aconteceu no auxílio emergencial lá em 2020, mas é uma situação boa. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia sobre INSS nessa segunda-feira, início de semana, hoje dia 22 de fevereiro de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações e ficar por dentro também das dicas que eu costumo trazer todos os dias para ajudar as pessoas que acompanham os vídeos. O INSS vai realizar um multirão de análise para diminuir a fila do BPC para pessoa com deficiência. Atualmente, o benefício assistencial é a maior parte dos pedidos de espera de resposta dentro da fila do INSS. Só lembrando que já é um alerta que não serão adiantados esse ano ajudas emergenciais. Nós lembramos que no ano passado, quem estava na fila do BPC Loas, principalmente as pessoas aqui com deficiência, receberam R$ 600,00 enquanto foi pago o auxílio emergencial. O auxílio emergencial retorna, mas com um público bastante reduzido. Eu acredito que essas pessoas não vão receber, portanto, esse adiantamento de dinheiro para quem está na fila. Então, infelizmente, as pessoas podem esquecer da ajuda do auxílio emergencial para quem está na fila do BPC Loas. Mas, em contrapartida, a análise de benefício pela renda bruta mensal familiar, lembrando que ela deve ser de 25% do salário mínimo por pessoa da casa, é um quarto de salário mínimo. Segundo o INSS, o mutirão será focado nas avaliações sociais, com agendamento diário, fora do horário normal de trabalho dos assistentes sociais, e também aos sábados, aos fins de semana. Ainda não há data para início desse mutirão. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para que eu possa trazer essas informações para vocês. A medida se soma a outras que o INSS tem tomado para reduzir a fila de milhões de pedidos. Há ainda meio milhão de pessoas, são 500 mil pedidos, que dependem do próprio segurado enviar documentos para serem analisados. É o que nós chamamos de exigência, é o pedido de exigência de algum documento que falte. Então, quase meio milhão de pedidos, depende que você vá até o site ou aplicativo do meu INSS, ou se você tiver dificuldade, ligue agora lá para o INSS se você está aguardando, está em uma fila esperando ansiosamente, para saber se você é uma dessas 500 mil pessoas que estão paradas ali na fila do INSS, porque estão aguardando que você envie um documento e você nem sabe disso. Essa é uma dica muito importante. No caso aqui do Benefício de Prestação Continuada, que é o Amparo Social, o BPC, que é regido aqui, que é organizado pela Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, mas é pago pelo INSS, a maioria das exigências de novos documentos para que sejam apresentados está relacionado ao Cade Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, que é obrigatório para o início do pagamento do benefício, para a concessão do benefício, e deve estar atualizado pelo trabalhador para que o pedido seja analisado. Então, essa dica aqui, eu peço que vocês já deixem um like e compartilhem. É para todos que recebem benefício assistencial. Atualize o seu Cadastro Único do Governo Federal agora. Procure o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS da sua cidade, na visão ali, na participação do assistente social, para atualizar as suas informações. Talvez o seu benefício esteja parado simplesmente porque não foi atualizado. Atualiza o Cadastro Único do Governo Federal, já liga no INSS e apresenta ele. Na hora de cumprir essa exigência, é preciso ter atenção ao estado dos documentos que são apresentados para o INSS. Esses documentos devem estar em bom estado de conservação e sem rasuras. Documentação médica, como exames e laudos médicos, tem que estar devidamente assinados pelos médicos e com as datas necessárias. Outra iniciativa para tentar diminuir essa fila de milhões de pessoas, esse estoque do INSS, é a recém-criada central especializada de análise do BPC para pessoas com deficiência, com cerca de 1.300 funcionários, são 1.300 servidores, para análise administrativa. Esses mais de mil funcionários do INSS foram colocados única e exclusivamente para analisar essas pessoas que fizeram o pedido do BPC Loas. O tempo médio de concessão do benefício atualmente é de 100 dias. Eles colocam aqui 98 dias, incluindo a espera de cumprimento de exigência pelo segurado. O INSS espera reduzir esse tempo para 90 dias até o meio do ano. Acontece que houve aquele acordo entre a Justiça e o INSS em que os prazos serão reduzidos até no máximo 90 dias. Você vai fazer um pedido do INSS, eles não vão poder demorar mais do que 3 meses para atender você. Esse acordo começa a valer no meio do ano, até lá vão haver diversas medidas, como esse mutirão aqui, para ajudar no BPC Loas, para diminuir esse prazo. O objetivo do INSS é agilizar a liberação do BPC, do amparo social, para pessoa idosa. Ele foi implementado na análise automática do meu INSS. Dessa forma, quem quiser o benefício, o candidato ao benefício, pode enviar cópias simples da documentação sem precisar ir até uma agência levando documentos originais. Pandemia, problemas, agências fechadas. Então, aquele idoso que já tem o cadastro único, o Cade Único atualizado, provando que ganha apenas um quarto de salário mínimo, ou seja, um salário mínimo dividido por quatro nessa casa, ou até menos, essa pessoa, ela está com o Cade Único atualizado, vai poder mandar, através da internet, a sua documentação, ou então deixar ali em urnas na frente ali do INSS, mas tem que agendar lá no INSS primeiro, liga a agenda, para que você não precise se expor à contaminação. São pessoas idosas, ali do novo vírus, não precisa levar documentos originais, apenas cópias, xerox, mas tem que ser tudo bem legível. Vamos lá. Para você que já deixou o like aqui para essa informação que é bastante importante, vai ajudar muita gente, esse ano não haverá adiantamento para as pessoas ali que estão na fila, não se comentou nada sobre quem está na fila do INSS, receber auxílio emergencial, mas em contrapartida, haverá mutirão para BPC. O INSS afirma que não conseguiu reduzir as filas de pedidos de amparo social por causa da pandemia, mesmo após a retomada gradual das agências. O INSS fará avaliações sociais em mutirões até nos fins de semana, e até nos sábados de manhã, e no contra noturno diário das assistentes sociais, ou seja, fora do horário de atendimento, os profissionais vão trabalhar em um turno a mais para tentar ajudar. À medida, o INSS espera cumprir até o meio do ano o prazo de análise de benefício do BPC em até três meses. Detalhes, como a data do início dos mutirões, ainda serão definidos e informados. Meu compromisso é trazer para vocês aqui a partir do dia que eles vão começar a atender com esse mutirão aqui para o amparo social. Outras iniciativas para diminuir a fila do INSS, a central especializada no BPC para pessoas com deficiência recém criada, a central deve acelerar de forma considerável a análise de benefício assistencial. Então, são 1.300 servidores funcionários do INSS disponibilizados apenas para análise desses pedidos. Também tem a integração com a Caixa. O INSS estabeleceu a integração da Caixa Econômica Federal para acesso por tempo real ao Cade Único para acelerar a solução de problemas de divergências cadastrais lá no Quinis. O que é o Quinis? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais as suas informações lá no INSS. Então, você pediu o benefício, eles vão ver toda a sua informação, vão lá comparar com o Cade Único do Governo Federal. Olha, tem alguma coisa falando aqui diferente, hein? Será que não foi atualizado um ou outro? O que eles fazem? Integrou com a Caixa Econômica Federal para apurar se o que consta ali é verdade ou não. Então, é uma análise automatizada. Foi implementado a análise do BPC de pessoa idosa, bem como o cumprimento de exigência do meu INSS por cópia simples para tentar ajudar você dispensando a necessidade de você ir até o INSS. Para você que ficou no vídeo, olha o alerta aqui, documentos necessários para receber o BPC. Você tem que fazer o requerimento do BPC. Vou deixar um link aqui disponível do governo para você clicar e ter acesso a esse requerimento. Documentos de identificação com foto, CPF, título de leitor, carteira de trabalho, se você tiver, é claro. Termo de tutela no caso de menores de 18 anos, de pais falecidos ou desaparecidos ou que tenham sido destituídos do poder familiar. Documento que comprove o regime semi-liberdade, liberdade assistida ou outra medida de meio aberto emitido pelo órgão competente de segurança pública, se você estiver nesse caso. Comprovação de renda bruta per capita pessoa da família inferior a um quarto de salário mínimo vigente, ou seja, nesse ano a renda por pessoa da casa precisa ser de 275 reais. Passou disso, não tem direito. Muita atenção aqui para receber o BPC, é necessário você estar obrigatoriamente registrado e atualizado no CADÚNICO, Cadastro Único do Governo Federal. O cadastro tem que estar atualizado, nele estão registradas informações como características da casa, da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outros. Eu vou pedir para você deixar aqui a sua dúvida nos comentários para que eu possa ajudar vocês. Então, portanto, existem várias outras medidas que o governo está tomando para tentar reduzir a fila nacional. Deixe a sua dúvida para que eu possa fazer outros vídeos. Espero que você tenha gostado dessa situação. Vou deixar essa fonte da informação aqui na descrição. O INSS está organizando mutirões para liberar o benefício assistencial. Uma ótima notícia. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando manter vocês atualizados em relação às informações. Não é inscrito já se inscreve, deixa um like para ajudar na divulgação do vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta aqui com mais um vídeo para tentar ajudar vocês. Quero aproveitar para deixar um forte abraço carinhoso a todos que me acompanham aqui, que assistem os vídeos todos os dias independente do assunto que eu traga. Que Deus abençoe as nossas famílias nesta segunda-feira e início de semana. Hoje dia 22 de fevereiro de 2021. Até o próximo vídeo.